E ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Gangue da Pisada O som do seu paredão E ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Sustenta malandro, que hoje nós tá bravo, o bagulho é louco, fala do que tá cansado, as novinha tá colando, caiu na fita qual é? Pois tem movimento, do jeito que elas querem, nós tá no patrão, na pura aceitação, colando com a sociedade na quebrada Meu irmão, aqui não tem treta, nós só joga o caô, as mina cola com o nóis, porque nós é o terror Nós tá no patrão, na pura aceitação, colando com a sociedade na quebrada Meu irmão, aqui não tem treta, nós só joga o caô, as mina cola com o nóis, porque nós é o terror Eu já liguei pros meus farsas, pra colar no quebrado, o freio tá começando, minhas troca tá sem água E aí farsa, chegou uma mensagem pra tu aí ó Posso te ligar agora ou outra mulher tá aí do teu lado? Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Alinhe os médios e prepare os graves, que a gang chegou Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Nós está no padrão, lá por ostentação, colando com a sociedade na quebrada, meu irmão Aqui não tem preta, nós só joga o caô, as mina colar com o nóis, porque nós é o terror Eu já liguei pros meus parças, pra colar na quebrada, o preto tá começando, minha stop tá assenhada Ei parça, chegou a mensagem pra tu aí, ó Posso te ligar agora ou a tua mulher tá aí do teu lado? Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é Ei Joe, cê quer colar com o nóis que é Joe, hoje nós brotando cruz Joe, cê quer tomar gatiacê, colar com o nóis que já é O novo som do seu paredão Que sumingue é esse? Tá gostoso tá? Pega eu e pá, minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá, pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Chama na pisa! De repente deu saudade de você, saudade essa que eu não consegui conter De beijar sua boca deliciosa, a culpa é sua quem mandou ser tão gostosa Ultimamente eu não penso em outra coisa, se durmo sonho beijando a sua boca E acordado eu não paro de pensar, marca no seu calendário um dia Pra mim pegar e fazer de novo aquele amor Tá gostoso tá? Pega eu e pá, minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá, pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Tá gostoso tá? Pega eu e pá, minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá, pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? É pra tocar no paletão! Gangue da pisada! De repente deu saudade de você, saudade essa que eu não consegui conter De beijar sua boca deliciosa, a culpa é sua quem mandou ser tão gostosa Ultimamente eu não penso em outra coisa, se durmo sonho beijando a sua boca E acordado eu não paro de pensar, marca no seu calendário um dia Pra mim pegar e fazer de novo aquele amor Tá gostoso tá? Pega eu e pá, minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá, pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? Tá gostoso tá? Pega eu e pá, minha lisa beija, morde, faz forte, faz devagar E tá gostoso tá? Pega eu e pá, pra mim tá bom demais e pra você como é que tá? E fala tudo que eu tô cansado Gangue da pisada! E maliciosamente, ela me provoca toda saliente É bola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá E maliciosamente, ela me provoca toda saliente É bola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá A indecisa não é mulher, vem com calma Vem no embalo do som, já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca com carinho e pressão Vem no embalo do som, já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca com carinho e pressão E com carinho, com carinho, desce bem devagarinho Com pressão, com pressão, ela tá um sentadão Com pressão, com pressão, pré-pré-pressão Oi, senta, senta, senta-dão maliciosamente Ela me provoca toda saliente É bola e machuca o meu sub-inconsciente Essa mina sabe que ela tá E maliciosamente Ela me provoca toda saliente É bola e mexe com meu subconsciente Essa mina sabe que ela tá Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca Com carinho e pressão Vem no embalo do som Já gostou do sentadão Maliciosa ela ataca Com carinho e pressão E com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Desce, 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 desce E com carinho, com carinho Desce bem devagarinho Com pressão, com pressão Ela tá um sentadão Com pressão, com pressão Pre-pre-pressão O senta, o senta, o sentadão Isso é gangue da pisada E é pra tocar no coração Davi do saco Gangue da pisada Me entreguei Dessa vez eu vacilei Me pegou Meu coração se entregou Não tô me reconhecendo Eu tô sentindo Eu tô sentindo até saudade Mas ela é foda Rebola sem parar Me hipnotiza Com o seu jeito de olhar São três horas da manhã E eu na rua de rolego Sou ligado com doze Fumando na guileu O som da gangue tá tocando Entre becos e vielas Cada traga o que eu tô Eu sou lembro do beijo dela Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei E logo eu pedi o coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando vi ela sentando Descendo, quicando Me apaixonei Quem diria O correria da quebrada Se apaixonou Gangue da pisar Me entreguei Dessa vez eu vacilei Me pegou Meu coração se entregou Não tô me reconhecendo Eu tô sentindo até saudade Mas ela é foda Rebola sem parar Me hipnotiza Com o seu jeito de olhar São três horas da manhã E eu na rua de rolê Com o som ligado Com o doze Fumando na guileu O som da gangue tá tocando Entre becos e vielas Cada traga o que eu tô Eu sou lembro do beijo dela Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei E logo eu que tinha um coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando vi ela sentando Descendo, quicando Me apaixonei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei Sou um garoto de favela E me apaixonei Eu viajei no olho dela Sem querer me entreguei E logo eu que tinha um coração de pedra Pegava todas as novinhas da favela Mas quando vi ela sentando Descendo, quicando Me apaixonei Eu me apaixonei Ei, ei, eiiecei Ei, ei, ei Ei, ei, ei… Gangue da Pisada Ela envolvente, dançando o teu corpo quente As invejosas saem da frente e ela desce até o chão Ela tá bebendo, jogando o toco pro walk E a bunda dela vai embaixo, ela tá parando o bailão Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar A novinha no baile tá louca Tá dançando com a bala na boca Tá doida pra tirar minha roupa Só que pra porta louca A novinha no baile tá louca Tá dançando com a bala na boca Tá doida pra tirar minha roupa Só que pra porta louca Ela envolvente, dançando o teu corpo quente As invejosas saem da frente e ela desce até o chão Ela tá bebendo, jogando o toco pro walk E a bunda dela vai embaixo, ela tá parando o bailão Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar A novinha no baile tá louca Tá dançando com a bala na boca Tá doida pra tirar minha roupa Só que pra porta louca A novinha no baile tá louca Tá dançando com a bala na boca Tá doida pra tirar minha roupa Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Ela tá louca, com balinha na boca Quer beber água, tu vai ter que me beijar Com a balinha na boca, ela começa a rebolar Com a balinha na boca, ela começa a rebolar Com a balinha na boca, ela começa a rebolar Com a balinha na boca, ela começa a rebolar E aí Edu, é brabo ou não é? É, que proposta louca Gangue da Pisada E vem com a gangue E é, e é Ah, 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 ah O que aconteceu contigo? Me diz qual foi a questão Você foi o meu castigo Quando levou meu coração Desculpa não ter entendido Disse que não aceitava perdão E agora me diz como eu fico Sozinho nessa situação Nessas idas e voltas que eu vou Mas sempre vou voltar pra te ver Só eu que conheço do seu gosto E aí desisto em não te perder Dessa vez vi que tudo mudou Prometo não vacilar moção Juro que tô sentindo essa dor Devolve o meu coração Volta, moça, volta, pra sentar com força Volta, moça, saudade da porra Volta, moça, volta, devolve o meu coração Volta, moça, volta, pra sentar com força Volta, saudade da porra Volta, moça, volta, devolve o meu coração Volta, moça, volta, pra sentar com força Volta, moça, saudade da porra Volta, moça, volta Devolve o meu coração O que que aconteceu contigo? Me diz qual foi a questão Você foi o meu castigo E quando levou meu coração Desculpa não ter entendido Disse que não aceitava perdão E agora me diz como eu fico Sozinho nessa situação E nessas idas e voltas que eu vou Mas sempre vou voltar pra te ver Só eu que conheço do seu gosto E aí desisto em não te perder Dessa vez vi que tudo mudou Prometo não vacilar, moça Juro que tô sentindo essa dor Devolve o meu coração Volta moça, volta Pra sentar com força Volta moça Saudade da porra Volta moça, volta Devolve o meu coração Volta moça, volta Volta, pra sentar com força, volta Saudade da porra, volta, moça, volta Devolve o meu coração Volta, moça, volta Pra sentar com força, volta, moça Saudade da porra, volta, moça, volta Devolve o meu coração O gangue tá pisada É mais uma mer Vem no pique Gangue da pisada Começou no bar Quer tomar sarrada É mais uma, né? Aí, irmão Fala tudo que eu tô cansado Deixou o box embaçado Saiu de toalha molhada do quarto E eu só querendo o que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada Gostosinha, perfumada Tô com água na boca Olhando essa safada E olha como ela vem Que forro, gosta Implorando, pedindo Pra sentar que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Vai, então joga, 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 joga na minha cara Pepequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou, não para Quer tomar sarrada Que quer, quer, quer tomar Que quer, quer, quer tomar Pepequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou, não para Quer tomar, quer tomar, 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 tomar sarrada Que quer, quer, quer tomar Que quer, quer, quer tomar Ai, olha como ela vem, vem, vem Olha como ela vem Tá mal intencionada Querendo jogar na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Mal intencionada Vai, então joga, 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 joga na minha cara Mal intencionada Vai, então joga na minha cara É mais uma, né? Ei, alemão Fala tu que eu tô cansado Começou, não para Quer tomar sarrada Deixou o box empassado Saiu de toalha molhada do quarto E eu só querendo o que ela tem embaixo Danadinha, bem cuidada Gostosinha, perfumada Tô com água na boca Olhando essa sapada E olha como ela vem Fogosa Reflorando o pedido Pra sentar que ela gosta Já vi que tá tarada Tá mal intencionada Vai, então joga, 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 joga na minha cara Bebequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou, não para Quer tomar sarrada Quer, quer, quer tomar Porque quer, quer tomar Bebequinha Malvada Descendo ela trava Diz que começou, não para Quer tomar, 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 tomar Toma sarrada Porque quer, quer, quer tomar Porque quer, quer tomar E olha como ela vem Vem, vem Olha como ela vem Tá mal intencionada Querendo jogar na minha cara Joga, 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 joga Joga na minha cara, mal intencionada Vai então joga na minha cara Joga, 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 joga na minha cara Mal intencionada Vai então joga na minha cara Começou não para Quer tomar essa rara Começou não para Quer tomar essa rara Gangue, na pisada Pico a gangue Eu tô do tipo que não liga mais pra nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lata gelada Cartão de crédito, cigarro pra acender E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Viela do meu lado Passam da mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo É desse jeito mesmo Cê já deve imaginar o final E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Viela do meu lado Passam da mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo Cê já deve imaginar o final E que a minha ex explota E que a minha ex explota Eu sou do tipo que não liga mais pra nada Hoje eu preciso de tão pouco pra viver Na minha mão só quero uma lapar gelada Cartão de crédito, cigarro pra acender E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai Tô dirigindo a dez por hora Quatro da madruga na avenida principal Viela do meu lado Passam da mão devagar no meu cabelo É desse jeito mesmo Cê já deve imaginar o final E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai Rebola então vai E que a minha ex explota Eu quero é mais, depois da balada Tem várias gata louca pra entrar no carro do pai Rebola então vai, rebola então vai E que a minha ex exploda E que a minha ex exploda É pra tocar no paredão Quero ver você bailar O teu movimento me deixou sem a Menina tá ligada que eu sou seu fã Joga na malícia até de manhã Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos embrasar Joga essa raba, me faz delirar Chega pra cá, pode colar Sente a pegada que faz balançar O dia até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e soca no beat envolvente Vem com a gangue Chamando a pisar Para, 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 deixa ela empinar Para, 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 vai mudar Levitar no papapáueira que ela quer provocar Vai, 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 vai jogando essa raba Para, 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 deixa ela empinar Para, 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 vai mudar Levita para, 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 para que ela quer provocar Vai, 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 vai mexendo essa raba E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente E vem na saliência, joga na sequência Mostra o teu talento, vem jogando na envolvência Chega pra cá, pode colar, seja a pegada que faz balançar Sabe que hoje nós vamos embrazar, joga essa raba que faz delirar Chega pra cá, pode colar, seja a pegada que faz balançar Hoje até de manhã E é do beat envolvente que ela gosta É na sequência da envolvência que ela trava E é do beat envolvente que ela gosta E ela trava, 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 trava e joga no beat envolvente Vem curtir o swing da gangue, vem novinha Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágoa Gangue da pisada Eu já não sinto mais sua paixão E nem o seu amor Aos poucos, tudo mudou Nada é mais como antes O seu calor se esfriou E mesmo do seu lado ainda me sinto tão sozinho Cadê o seu desejo? Cadê o seu sorriso? Mordendo os lábios Nas noites de amor No dia de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágo Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse o superlome Não teria como amar por nós dois Gangue da pisada Eu já não sinto mais sua paixão Nem o seu amor Aos poucos, tudo mudou Nada é mais como antes Seu calor se esfriou E mesmo do seu lado ainda me sinto tão sozinho Cadê o seu desejo? Cadê o seu sorriso? Mordendo os lábios Nas noites de amor No dia de domingo Pra onde foi tudo isso? Eu desisto Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágo Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse o superlome Não teria como amar por nós dois Melhor eu aceitar Melhor eu aceitar E deixar como está Cada um segue seu rumo Sem ressentimento, sem mágo Talvez eu esteja sendo impaciente E vá me arrepender depois Mas mesmo se eu fosse o superlome Não teria como amar por nós dois E cansou de ficar em casa Com saudade de sofrer Essa novinha vai pro baile Ou basta arrepender Já viu que a gangue tá um beat Então vê se não confia No passinho do brega Funk E ela vem se torna e quica Ai, vai tentando devagar Desce, joga o cabelo e se para Ai, vai tentando devagar Antes ele não te quiser Agora ele quer voltar Ai, vai tentando devagar Desce, joga o cabelo e se para Ai, vai tentando devagar Antes ele não te quiser Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Então quica, quica, quica Sem parar, joga o cabelo Sente o beat, se prepara pra dançar Vai então quica, quica Quica, quica Sem parar, joga o cabelo Sente o beat, se prepara pra sentar Vai então quica, quica Quica sem parar Joga o cabelo, sente o beat, se prepara E cansou de ficar em casa Cansada de sofrer Essa novinha vai pro baile, não basta arrepender Já viu que a gangue tá no vinte, então vê se não confia No passinho do brega, foi que ela vê se tá de quica Ai, vai tentando devagar, desce, joga o cabelo e se para Ai, vai tentando devagar, antes ele não te pisa, agora ele ia voltar Ai, vai tentando devagar, desce, joga o cabelo e se para Ai, vai tentando devagar, desce, ele não te quiser, agora ele quer voltar Agora ele quer voltar, agora ele quer voltar Agora ele quer voltar Então, Kika, Kika, Kika sem parar, joga o cabelo, sente o bicho Se prepara pra dançar, vai então Kika, Kika, Kika sem parar Joga o cabelo, sente o bicho Se prepara pra dançar, vai então Kika, Kika, Kika sem parar Joga o cabelo, sente o bicho Se prepara pra sentar, vai então Kika, Kika, Kika sem parar Joga o cabelo, sente o bicho Se prepara pra dançar O som do seu paredão Gangue da pisada Aí novinha, chama na pisada E fica grande É a banda que chega em Brásio Dá choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa Só não me arruma problema Tu pediu pra eu te botar E eu boto com pressão Então vai já se prepara Garrafa, toma tapão Se prepara, se prepara Garrafa, toma tapão Se prepara, para, para Garrafa, toma tapão Sem negligência Vai que vai tá boladão VDR que a gangue da pisada Que te bota com pressão 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 Se prepara, para, para Narrafa, tomar tapão Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma Vai tão, vai tão valoração Falado, bota a jaga pra tremer Quero ver tu balançando Quando o grave bater Toma, toma, toma Toma, toma Não se acanhe com o talento, cê que vai querer descer Com esse beat ritmado que te faz se envolver Sem negligencia, vai do que o pai tá boladão Vem com a gangue da pisada que te bota com pressão É a gangue que chega em Brasileira, choque no seu sistema Hoje eu te levo pra casa, só não me arruma problema Tu pediu que eu te botar e eu boto com pressão Então vai já se prepara, narraba, toma tapão Se prepara, para, se prepara, narraba, toma tapão Se prepara, para, para, narraba, toma tapão Sem negligencia, vai do que o pai tá boladão Vem com a gangue da pisada que te bota com pressão Bota, bota, com pressão Bota, compra, bota, compra ação Bota, compra ação Bota, bota, compressão Se prepara, para, para, narraba, toma tapão Toma, 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 toma Se não é isso, não é bom não Então vai, então vai, então vai, olha, safado Bota, joga pra tremer, quero ver tu balançando Quando o grau tá feio Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Então já ganha muito talento Sei que vai querer descer Com esse beat ritmado Que te faz se envolver Sem negligencia, vai do que o pai tá boladão Vem com a gangue da pisada Que te bota com pressão Gangue da pisada Gangue da pisada Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela vota no bumbum quando ela bate Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela vota no bumbum quando ela bate Novinha eu notei que você tá cansada Vou tocar amiguinha pra reveza na citada Me chama no cumprimento e eu chamo na boca E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta Mas desce, desce que eu encaixo Sobe e vou de seguindo se quebrar de lado Também curto em caixa de ladinho Mas desce, desce que eu encaixo Sobe e vou de seguindo se quebrar de lado Também curto em caixa de ladinho Mas desce, desce que eu encaixo Sobe e vou de seguindo se quebrar de lado Também curto em caixa de ladinho Mas desce, desce que eu encaixo, só me vou seguindo Se quebrar de lado, também curto, encaixa de ladinho, de ladinho, de ladinho Vou tirar de ladinho, de ladinho, de ladinho Ha, 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 se ninguém é isso, meu irmão Isso é a gangue, meu parceiro, fala tu que eu tô cansado Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela volta no bumbu quando ela bate Eu misturei o piseiro junto com o brega funk Eu chamei as novinhas pra ficar interessante Eu tô pra sentimento combinado com maldade Sentimento que ela volta no bumbu quando ela bate Novinha eu notei que você tá cansada Convoca a amiguinha pra reveza na setada Me chama no bumbum e o shampoo na bota E a poeira vai subindo do jeito que o povo gosta Foi dez, dez que eu encaixo, só me vou seguindo Se quebrar de lado, também curto encaixa de ladinho Desce, dez que eu encaixo, só me vou seguindo Se quebrar de lado, também curto encaixa de ladinho Desce, dez que eu encaixo, só me vou seguindo Se quebrar de lado, também curto encaixa de ladinho Mais dez, dez que eu encaixo, só me vou seguindo Se quebrar de lado, também curto encaixa de ladinho De ladinho, de ladinho De ladinho, de ladinho, de ladinho E aí Edu, curtiu aí? Ela desce na qualidade É, a novinha brava